Fala pessoal, beleza? Estou de volta aqui no militar e desta vez falarei sobre o Marder 1A3, que é um dos melhores blindados da América do Sul. O Marder 1 foi o primeiro veículo blindado de combate de infantaria do exército alemão e desempenhou um importante papel nas forças da OTAN durante a Guerra Fria. O Marder começou a ser desenvolvido ainda nos anos 60 e entrou em operação no exército alemão ainda nos anos 70. Seu projeto tinha o objetivo de produzir um blindado com as seguintes características. A capacidade de transportar até 10 homens, sendo eles o comandante, o motorista, o artilheiro e um grupo de 7 soldados. Fornecer um nível de proteção blindada superior ao dos VBTPs. Ter grande mobilidade dentro e fora de estrada para ser capaz de acompanhar e complementar o carro de combate Leopard 1. Ter um canhão automático de 20mm, permitir um fácil embarque e desembarque dos combatentes, e oferecer proteção química, biológica e nuclear para os militares. Após um longo período de desenvolvimento, o blindado conseguiu ser aprovado pelo exército alemão. Mais de 2.000 unidades foram produzidas e seu chassi serviu de base para diversos blindados, como o tanque argentino mediano TAN e o veículo blindado de combate de infantaria argentino TAN-VCTP. O Marder contou até mesmo com versões anti-tanque, equipadas com mísseis Milan. Por volta de 1985, os blindados começaram a ser atualizados para o padrão Marder 1A2, para serem capazes de acompanhar o novo Leopard 2. Em 1988, os blindados foram elevados para o padrão 1A3. As melhorias dessa versão incluem o aprimoramento da blindagem, para fazer frente ao canhão 2A42 de 30mm do BMP-2 soviético. Filhas do compartimento da tripulação foram reorganizadas. A nova blindagem elevou ainda mais o peso do blindado, chegando às incríveis 37 toneladas. E por isso, o sistema de suspensão e transmissão também foi melhorado. Em 2009, o Marder foi implantado no Afeganistão pelo exército alemão. Os Marders viram bastante ação na luta contra os radicais islâmicos e de forma geral apresentaram um bom desempenho. Seu armamento é composto por um canhão automático DMK-20 RH-202 de 20mm e uma metralhadora MG-3 coaxial. Também pode ser equipado com um míssil anti-tanque guiado Milan. Seu armamento é estabilizado e pode ser utilizado em qualquer condição climática, graças aos sistemas de visão diurno e noturna e ao seu computador de tiro. A torre do blindado também conta com seis lançadores de granada de fumaça. Possui um motor com 591 cavalos de potência que permite ao veículo de 37 toneladas atingir até 75 km por hora na estrada. Seu tanque de combustível comporta até 652 litros de diesel e seu alcance máximo é de 520 km. Sua blindagem frontal é capaz de resistir a disparos de canhões de 30mm. Em 2008, o Chile comprou seus primeiros Marders para complementar seus Leopardes 2x4. Atualmente, o Chile conta com 280 Marders que desempenham um importante papel em seu exército e que são sem dúvidas um dos melhores veículos blindados de combate de infantaria da América do Sul. Bom, por hoje é isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos. E até mais. Tchau.